Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje o nosso assunto aqui será gerenciamento do escopo de projeto ou do projeto, né? É bem bacana a gente conseguir entender, de certa forma, o que isso significa e quais os impactos dentro desse capítulo, dentro desse processo, dentro do escopo de gerenciamento de projetos, ok? O gerenciamento do escopo do projeto, ele é um capítulo dentro do guia do PMBOK, ok? E lá ele define que o escopo de um projeto, ele inclui todos os processos que são necessários para assegurar que o projeto seja iniciado, desenvolvido e concluído, ok? Então, ele inclui processos necessários de todo o trabalho e não apenas, né? É só o que a gente tem que fazer, mas inclusive para determinar o que a gente não tem que fazer, ok? Então, o escopo, a palavra escopo significa onde inicia e onde termina. Onde inicia a responsabilidade, onde termina a responsabilidade, ok? É, da mesma forma, a gente tem o termo não escopo e aí o termo não escopo é onde você não vai mexer e até onde você não vai mexer. Isso é muito importante dentro do gerenciamento de projetos, porque em uma execução de contrato maior, em uma execução de um projeto maior, quando há ali uma celebração de compromisso entre partes, onde, por exemplo, a sua empresa terceiriza a construção de um produto para uma segunda empresa, entendeu? Então, ali, entre essa relação de terceirização, entre essa realização de construção do projeto, envolve um negócio no meio chamado expectativa. Essa gestão de expectativa, ela é muito importante para deixar o clima de trabalho, ok? Para deixar o andamento do projeto saudável, ok? Então, esse relacionamento entre o que a parte A vai fazer e o que a parte B espera receber, ok? Essa expectativa aqui, ela tem que ser gerenciada, ok? Então, esse gerenciamento de expectativa, ele é... Você faz ele através do gerenciamento de escopo. Por quê? Porque você vai dizer para a parte B que, olha, eu sou a parte A, eu vou fazer isso, vou fazer isso e vou fazer isso. Então, eu vou te entregar essas três soluções, ok? Aí, a parte B vai perguntar, e tal coisa? Você fala, não, tal coisa não é nesse produto, é em um outro produto, é em um outro contrato, ou vai ser feito em outro projeto, ou vai ser feito em outra etapa. Então, eu vou te entregar A, B e C, ok? O produto D, E e F não está incluído dentro dessa entrega. Ou seja, isso daí é bacana porque a pessoa do lado de lá que vai receber seu produto, ela já sabe que vai receber A, B e C. Ela não vai ficar esperando que você entregue as outras partes. E aí, ela pode gerenciar isso do lado dela de outras formas, entendeu? Então, assim, você consegue, você consegue, então, ter um entendimento em relação a isso. Então, isso daqui é muito bacana a gente ter esse tipo de definição. Então, quando você faz um gerenciamento de escopo bacana de projeto, com certeza você vai ter um gerenciamento de expectativa, entendeu? Então, quais os benefícios disso? O benefício disso é um produto mais coerente, mais coesa em relação ao que você está entregando, um produto que propõe fazer algo e ele faça realmente algo, um produto que ele não se propõe a fazer algo e ele não fará algo, entendeu? E o maior benefício está todo mundo sabendo disso. Ninguém poderá depois achar ruim ou reclamar ou te acionar dentro de um contrato e etc. E aí, mais importante do que isso é você ter alguma ferramenta, é você desenvolver alguma metodologia, desenvolver algum processo onde isso que eu estou falando aqui fique claro e esteja dentro de um documento, esteja escrito, esteja assinado entre as partes, ok? Porque você tem que aprender que dentro dessa área você deverá evidenciar as coisas. Se você não evidencia, se você não tem assinado, se você não tem documentado, vai ficar só naquele acordo verbal e esse acordo verbal não é saudável para nenhuma área dentro da empresa, ele não é saudável para nenhum projeto, ok? Então, dentro do gerenciamento de escopo, essa foi uma abertura que eu fiz aqui para vocês, o PMBOK define algumas situações, ok? É dentro desse processo macro, ok? Então, o que é o PMBOK? O PMBOK, novamente, é um guia de gerenciamento de projeto, contém ali vários capítulos com textos dizendo como que você tem que fazer uma série de coisas e de situações com metodologias e com boas práticas, aproveitando o entendimento e a experiência de várias pessoas que já passaram por diversas situações dentro do gerenciamento de projeto. Então, para você não errar em algo que alguém já errou, você pode adotar o guia como premissa para a administração de seus projetos, ok? Então, por isso que a gente está seguindo esse guia. Estamos seguindo aqui o guia nessa versão, na versão sexta, de 2017. Beleza, então, dentro do guia indica o capítulo de gerenciamento de escopo, ele indica lá que o item 5.1 é o planejamento e o gerenciamento deste escopo. Então, essa atividade, ela é planejar o gerenciamento do escopo do projeto. Essa atividade, ela engloba todo o processo de criar um plano de gerenciamento do escopo do projeto que documenta, ou seja, esteja evidenciado, esteja escrito, como tal escopo será definido, ok? Então, qual que será o meu escopo, como tal escopo será validado, ou seja, quem que deve assinar e dar o acordo e dar o ciente nesse documento, ok? E como esse escopo deverá ser controlado, ou seja, qual ferramenta eu vou utilizar, qual que é a metodologia de avaliação, como que eu vou acompanhar isso daqui, quem são as pessoas responsáveis, ok? Então, isso daqui seria a parte de gerenciamento de escopo. Entenda, pessoal, não é apenas gerenciamento de software, tá? Esse gerenciamento de escopo, ele pode ser por qualquer coisa que esteja sendo tratado como projeto. Pode ser um gerenciamento de escopo de um projeto pessoal, pode ser dentro de uma construção civil, por exemplo, pode ser dentro de um escritório advocatício, entendeu? E, no nosso caso aqui, eu vou dar os exemplos e sempre a gente vai estar trabalhando em cima do gerenciamento de software, a construção de software, ok? Então, você vai seguir dentro do capítulo gerenciamento de escopo o processo 5.1, que seria planejar o gerenciamento de escopo. Você vai ter como entrada, né, para esse projeto, o que é necessário, o que é necessário eu ter antes de iniciar isso, entendeu? É necessário já ter percorrido alguns passos, né? Como, por exemplo, os passos anteriores que estão nos vídeos anteriores, né? Como, por exemplo, eu tenho que ter um plano de gerenciamento de projeto, ok? De posse desse plano de gerenciamento de projeto, né, eu posso definir, então, o tamanho desse projeto, até onde é a responsabilidade desse projeto e o que não é responsabilidade desse projeto, que seria o tal do escopo. Eu preciso também de um termo de abertura do projeto, ou seja, eu só vou definir um escopo se eu já tiver passado por algumas reuniões, se todas as partes entenderem que aquele projeto é válido, a gente vai realizar ele. Então, existe uma etapa aí de planejamento, né, uma etapa de alinhamento do que nós vamos fazer com as estratégias de negócio, com as estratégias da empresa, se a gente estiver seguindo aí uma governança de TI. Então, alinhando aí com o meu comitê setorial, alinhando aí com a minha equipe diretiva, alinhando aí com a minha equipe de negócio, decidimos, vamos fazer o projeto, ok? Então, tá, vamos realizar. Então, eu vou criar um documento chamado planejamento de gerenciamento de projeto. Também vou criar um documento chamado termo de abertura de projeto, o famoso TAP, né, que já foi objeto, né, de vídeos nossos aqui das aulas anteriores. E aí, eu vou ter como entrada também os fatores ambientais da empresa. O que são fatores ambientais da empresa? É todas as pessoas que estão envolvidas, ok? São aquisições que eu tenho que fazer, né, eu tenho que definir no escopo, né, que eu tenho que comprar, tem que comprar B. São contratos que eu tenho que celebrar, então eu tenho que celebrar um contrato para uma prestação de serviço A, para uma prestação de serviço B, ok? E eu preciso de recursos humanos A e B, e eu preciso de recursos financeiros no montante de X mil reais, ok? Então, seria mais ou menos algo nesse sentido. Então, eu preciso comprar computadores, eu preciso me preocupar dentro do escopo do projeto, se eu tenho que alugar um data center ou não, ou se eu vou utilizar um data center local. Se eu vou utilizar um data center local, eu tenho que mensurar o tamanho dessa aplicação, eu tenho que mensurar o tamanho do uso de disco, o tamanho do banco de dados, eu tenho que envolver as equipes, né, de infraestrutura e suporte. Eu tenho que saber que para esse projeto eu vou precisar de mais um arquiteto de software e mais um desenvolvedor júnior, dois desenvolvedores pleno, né, e três desenvolvedores sêniores, entendeu? Nesse projeto, nesse fatores ambientais, eu vou entender que eu tenho que ter um software proprietário, ok? Por exemplo, o Microsoft Project, então eu tenho que adquirir esse cara porque faz parte de uma ferramenta de gerenciamento de projetos que eu posso colocar ali um cronograma e gerar um gráfico gigante, entendeu? Então eu tenho que saber que eu vou ter que fazer uma licitação para contratar, né, um serviço específico em nuvem, né, que seja gerenciado, monitorado e seguro. Então tudo isso daí são esses fatores aí que eu preciso estar preocupado, ok? E como entrada também, né, como entrada eu vou receber para fazer um plano de gerenciamento de escopo, eu vou receber ativos de processos organizacionais, então eu vou receber uma metodologia de como a minha empresa, onde estou trabalhando nesse momento, está acostumada a gerenciar escopo de projeto, ok? Então eu não vou fazer da minha cabeça, lá já existe um processo, já existe uma metodologia. Se já existe um processo, já existe uma metodologia, eu vou adotá-la. Esse processo, essa metodologia, essas pessoas que estão acostumadas com isso, elas são aí, então, pessoas, processos que fazem parte do ativo da empresa, entendeu? Então o que é um ativo da empresa? É um bem valioso para a empresa. Uma mesa desktop, né, é um ativo da empresa, uma cadeira desktop é um ativo para a empresa, as pessoas são ativos da empresa e recursos financeiros também são, né, ativos da empresa. Então eu preciso de tudo isso para que eu possa, né, fazer o gerenciamento de escopo, ok? E aí, bem como, né, com tudo isso, eu preciso colocar isso aí em algum lugar, né, não dá para eu ficar fazendo isso hoje em dia, né, no papel, na caneta e etc. Então eu vou utilizar algumas ferramentas, entendeu? De gerenciamento de projetos, para isso eu vou pesquisar opiniões, né, de equipes especializadas nisso, que atuam dentro da minha empresa ou que seja do lado de fora, eu posso até contratar em uma consultoria, né, e para isso eu vou fazer reuniões, né, essas reuniões elas são objetivas, são reuniões baseadas em metodologias ágeis, né, para que a gente possa conseguir fazer um bom gerenciamento de escopo de projeto. Então essas reuniões elas vão estar envolvidas, né, elas serão realizadas em todas as etapas, inclusive na parte de validação e de controle, né, das, do que o projeto terá e do que o projeto não terá. E aí ao final desse processo de planejar o gerenciamento de escopo do projeto, eu tenho que ter dois documentos, ok? Eu vou ter um documento que vai traçar qual que é meu plano, qual que é a minha estratégia, entendeu? Para gerenciar esse escopo, que é tudo isso que eu estou falando aqui agora, entendeu? E eu vou ter um documento no qual eu, como que eu vou gerenciar os requisitos, ok? Esses requisitos, como eu falei, a gente vai focar aqui em software, são o que o software tem que fazer, tanto de maneira funcional, requisito funcional, quanto também o que o software tem que fazer de maneira de requisito não funcional. Requisito funcional ele está diretamente relacionado às regras de negócio do sistema, diretamente relacionado às regras de negócio do setor que está demandando esse projeto, entendeu? Das características do que esse projeto tem que ter, ok? Ela é o negócio, ela é de fato o produto com tudo aquilo que se a pessoa ou a área solicitou do software, ela espera receber. Uma tela para isso, uma tela para aquilo, quando eu clicar aqui, eu tenho que calcular isso, tem que calcular aquilo, por exemplo, e aqui eu tenho um menu de relatório para isso, para eu visualizar as saídas de dados, ok? Então, existem requisitos funcionais. A parte requisitos não funcionais é tudo aquilo inerente a isso que eu acabei de falar, que são os funcionais, para que esses funcionais funcionem de maneira plena, ok? Mas que talvez o seu usuário, a pessoa que está delegando essa tarefa para poder ser construída, não pensou. Por exemplo, eu tenho que ter uma API para disparar e-mail, ok? Esse e-mail não pode cair no spam, eu tenho que ter esse produto em uma arquitetura micro serviços, porque é um produto que vai ter X acessos, X mil acessos simultâneos, então tem que ter escalabilidade. Eu vou me preocupar com segurança, eu vou me preocupar com fatores de desempenho, eu vou me preocupar com fatores de qualidade, entendeu? Então, tudo isso daqui que estão ali orbitando a construção do software, nós podemos considerar esse momento aqui como não funcional, ok? Certo? Então, não é que não funcione, é porque não é algo que é inerente à funcionalidade principal do software, o CERN, a espinha dorsal. O que for a espinha dorsal, ok? Eu posso dizer que é funcional. Tudo que estiver envolto a essa espinha dorsal é uma caracterização aí de não funcional, mas que precisa de estar ali dentro do todo, porque senão essa espinha dorsal não vai funcionar direito, porque ela pode apresentar problemas de coluna, ela pode apresentar algumas anomalias, ok? Então, essa seria a parte do capítulo 5.1, planejar o gerenciamento de escopo. Esse item aqui, na minha humilde opinião, é um dos itens principais dentro de uma definição de projeto, porque aqui, cara, aqui ele define o que o projeto faz e o que o projeto não faz. E definir o que o projeto não faz é tão importante quanto definir o que o projeto faz. Steve Jobs já falava, né? Às vezes é melhor você gastar cinco horas decidindo o que não vai fazer, do que depois gastar uma hora fazendo e descobrir, entendeu? Que o que você fez é inútil ou o que você fez não está alinhado, com a expectativa do negócio e o que você fez não vai ter nenhum, não vai agregar em nada para a sua empresa. Então, é melhor você gastar cinco horas decidindo o que não vai fazer, do que gastar uma hora decidindo o que vai fazer e isso daí não ser saudável. Então, você tem que ir para uma reunião com a mente aberta, com espírito de planejamento para poder questionar, para levantar algumas hipóteses e ter algumas perguntas a serem respondidas nessas reuniões, né? E essas perguntas elas vão dizer se você faz ou se você não faz ou se você for fazer até onde que você vai. Isso é muito importante. Beleza. Dentro do item planejar, gerenciamento de projeto, você vai ter esse fluxo, né? Então, o processo de criar um plano de gerenciamento de escopo do projeto que vai documentar tal escopo será definido, validado e controlado. Então, aquilo que eu coloquei nesse slide aqui, né? De maneira descritiva, existe aqui um fluxo, né? Obviamente você tem que aplicar as entradas, você tem que ter ali as ferramentas e as técnicas, ok? E depois você vai colher ali uma saída, ok? Então, esse cara aqui a gente já tocou nesse assunto, beleza? Então, aqui dentro do gerenciamento de escopo, você vai ter algumas situações. Então, vamos lá. Como é que funciona? Eu sei que eu falei já, mas vamos entender como que seria isso daqui. Você vai ter um momento que está em cinza aqui nessa caixa cinza, que é o momento de gerenciar o escopo de projeto. Para você fazer esse gerenciamento do escopo de projeto, você tem que trazer da direção da empresa, entendeu? Da superintendência, da diretoria, ok? Do secretariado, do comitê, você tem que trazer de lá, entendeu? Alguns insumos. Você tem que trazer de lá, por exemplo, toda a decisão se o projeto vai ser feito ou não. Você tem que trazer de lá se esse projeto está alinhado com a estratégia da empresa. Do que se esse projeto vai ter um retorno sobre o investimento e qual que é o retorno do investimento que a direção espera. Quais que são os prazos macros em relação à expectativa do que essa diretoria espera sobre esse produto. Então, isso daqui vai ser a entrada para você utilizar aqui no planejamento de gerenciamento de escopo. Você também vai ter o capítulo 4.1, que é desenvolver o termo de abertura de projeto, que a gente já fez um vídeo sobre isso. Então, no TAP, no termo de abertura de projeto, você vai ter um documento, entendeu? Que oficializa esse projeto. É um documento que diz que esse projeto tem validade, que esse projeto será construído e que toda a empresa, organização, todas as partes interessadas estão cientes disso. Beleza. Para você não fazer trabalho à toa, entendeu? Para você não gastar tempo em coisas que não fazem sentido. O projeto não pode nascer da sua cabeça. É isso que eu estou querendo dizer. O projeto não pode ser gerenciado por você e toda a sua equipe e ninguém mais além de você e sua equipe está sabendo desse projeto. Não faz sentido. Mesmo em um projeto privado, mesmo em um projeto sigiloso, tem que ter outras partes interessadas, sabendo disso. Esse projeto sigiloso tem que fazer parte da estratégia da empresa, entendeu? E aí você vai assinar termos e documentos de sigilo e etc. Ok? E todas as partes vão assinar esses documentos. Então, mesmo em projeto sigiloso, você tem esse mesmo fluxo aqui. Não muda. No capítulo 4.2, nós fizemos, trabalhamos aqui, como é desenvolver o plano de gerenciamento do projeto. Ok? Então, nesse plano de gerenciamento do projeto é quais as pessoas que vão liderar quais partes, quais as ferramentas macros que nós vamos estar utilizando, quais são as etapas desse projeto, o que eu espero desse projeto. Ok? Então, aqui eu vou ter, é bem claro aqui, que a empresa autorizou aqui um aporte de 1 milhão e 500 reais. Eu vou ter aqui no desenvolvimento de gerenciamento do projeto a diluição desse plano de 1 milhão e 500 reais em fases para eu saber o que eu tenho que adquirir, o que eu tenho que desenvolver, o que eu tenho que terceirizar e etc. Então, para isso, no final desse cara, eu vou ter que um plano de gerenciamento do projeto. Então, de posse de tudo isso que eu acabei de falar, você inicia, entendeu, o projeto. Antes de iniciar, de fato, o projeto, nós vamos fazer outras reuniões, nós vamos ter outras consultorias, ok? Porque nós vamos ter aqui outros momentos para definir o que esse projeto faz e o que esse projeto não faz, ok? Para eu definir o que esse projeto faz e o que esse projeto não faz, eu vou dividir esse cara em três etapas macros, entendeu? Então, eu vou definir, eu vou ter aqui os requisitos que a diretoria passou, que o comitê setorial passou, que a minha consultoria me passou, eu vou ter esses requisitos aqui. Então, com esses requisitos aqui, eu vou fazer um plano de gerenciamento de requisitos macro. E aí, nesse cenário aqui, onde está a minha setinha do mouse aqui, eu vou ter que coletar os requisitos necessários para que eu possa entender de maneira macro ainda, eu não estou ali tão aprofundado em todos os requisitos, 100% dos requisitos, não é isso, mas é algo em torno de 70%, pelo menos, dos requisitos 70% da ciente. Os outros 30%, 20% aí, a gente entende como fluxos alternativos que vão surgirem dentro do gerenciamento de projeto e que vai, inclusive, causar impacto de alteração e de comunicação dessas alterações de requisitos. Então, eu vou precisar aqui, então, coletar esses requisitos. Então, eu tenho aqui um capítulo 5.2, que é a parte de coleta de requisitos. Depois disso daqui, eu tenho os requisitos coletados, eu sei o tamanho do meu problema, eu sei o que a gente vai fazer, e aí eu vou definir, então, o escopo. Entendeu? Então, eu vou definir aqui no capítulo 5.3 como que esse escopo será trabalhado. Certo? Depois que eu definir como esse escopo será trabalhado, eu já sei onde o projeto inicia a responsabilidade e onde o projeto encerra a sua responsabilidade. Ok? De posse desses dois itens, do escopo e dos requisitos macros, eu vou criar um documento, entendeu, maior, que contempla tudo isso que eu acabei de falar aqui para trás, todas essas caixinhas eu vou sintetizar dentro de uma estrutura analítica do projeto, que é a famosa EAP. Ok? Então, a nossa EAP, ela é a estrutura 5.4 do capítulo de planejar o gerenciamento do escopo, ela trata, ela traz, entendeu, toda a minha estrutura do meu projeto, ok? Todas as fases, todas as etapas, de modo que quem pegar ela, olha para ela e fala assim, ah, entendi, está bem claro, eu entendi o que você está querendo fazer, o que você vai fazer. Mesmo que se essa pessoa acabou de entrar na empresa e esse projeto esteja andando. Então, isso daqui seria importante. Lembrando que lá dentro dos documentos modelos que nós estamos trabalhando, existe lá um modelo de escopo, de projeto para vocês, lá existe um modelo, entendeu, de EAP e etc. Por exemplo, né, esse documento aqui, é um documento pegado lá no site escritório de projeto.com.br, aqui tem um termo, né, uma declaração de escopo do projeto, o nosso projeto aqui é um projeto de treinamento, e esses são os controles de versões desse produto aqui, né, desse documento, esse documento foi construído, né, no dia 4 do 10 de 2012, nós estamos em 19 de 11 de 2014, já estamos na versão 6.0 desse documento, ok? Aqui tem os objetivos do documento, a situação atual e a justificativa do projeto, os objetivos e critérios de sucesso para o projeto, então esses objetivos de smarts aqui são critérios rápidos de aceitação, entendeu, são critérios rápidos, né, de restrições em cima do projeto. Aqui tem o escopo do produto, aqui tem o que não é escopo, ok? Aqui tem algumas restrições, ou seja, quais são os fatores críticos que fazem com que esse projeto possa ter fracasso. Aqui tem algumas premissas, né, ou seja, o que é necessário eu ter, né, para que esse projeto tenha sucesso, ok? Aqui tem as entregas e aqui as assinaturas. Então, isso daqui é uma declaração de escopo. Eu tenho aqui também, né, um dicionário de dados, né, da minha estrutura analítica de projeto, que é o documento que eu vou gerar lá embaixo, ok? Então, essa, esse documento aqui, né, ele vai ser muito importante, então ele descreve qual que é os componentes da estrutura analítica do projeto. Então, lá na estrutura de analítica do projeto, quando lá tiver um código da EAP2, eu estou querendo dizer que ali eu tenho que atender as exigências do objeto dentro do orçamento estipulado, ok? E o responsável por isso daqui é o instrutor, ok? Então, cada código da minha EAP aqui, ó, entendeu? Ele dá uma noção, ok? Do que tem que ser feito e quem que é responsável por aqui e dali. Então, isso daqui é um catálogo, entendeu? É um dicionário do que que significa esse código 2 e qual que é a relação dele. O que que significa 3.1 e qual que é a relação dele, ok? Por quê? Porque na minha EAP, na minha estrutura analítica do projeto, eu vou ter essas fases aqui. Eu vou ter essas fases. Então, não é algo muito trivial, ok? Então, aqui eu vou ter um projeto de software, ok? Eu vou ter o planejamento, que são necessários, eu te lembro do termo de abertura, a aprovação do projeto, a declaração de escopo, a estrutura analítica, o cronograma, o gerenciamento disso daqui em uma ferramenta chamada Trello, por exemplo, em uma ferramenta chamada Redmine. E daqui para frente, são todas as fases do nosso projeto, já definida aqui de maneira macro, e você vai ver que esse projeto aqui, como está em uma metodologia ágil, algo que a gente vai ver ainda, a gente separa esses caras aqui em circuitos. Então, no primeiro circuito, eu vou ter isso daqui, no segundo circuito, eu vou ter isso daqui, no terceiro circuito, eu vou ter isso daqui. Esses circuitos nós chamamos de sprint. O que é circuito? Você vai percorrer todo um fluxo, em uma determinada data de início e data de fim, esse daí é de maneira cíclica, ou seja, de 10 em 10 dias, de 15 em 15 dias, de 7 em 7 dias, e ao final de cada etapa disso daí, você vai ter, então, um produto ou um resultado. Então, essa estrutura analítica do projeto, ela traz essas situações aqui. Então, aqui existe um modelo que depois a gente pode fazer um aprofundamento em cima desses caras, ok? Então, essa estrutura analítica do projeto, vocês viram aí, não é algo assim tão trivial de ser feito. Demanda tempo, demanda planejamento, demanda clareza de quem está envolvido nisso daqui, se demanda clareza de quem está envolvido nisso daqui, você observa que você tem que trazer as pessoas chaves para essa construção. Então, tanto do lado da fábrica de software, quanto os desenvolvedores que têm uma noção maior do negócio, tanto a área de negócio, que é a empresa, o setor, ou a gerência que está te solicitando aquele sistema, você tem que trazer para essa reunião, porque são eles que vão, de fato, dizer o que eles querem em cada uma daquelas sprints que eu acabei de mostrar aqui, por exemplo. Então, esse planejamento aqui ali, é um pouco demorado, é um pouco longo, mas não significa que vai te atrasar o projeto por conta disso. O prazo de criar uma EAP, ela já tem que estar estipulada dentro aqui do termo de abertura de projeto, dentro do plano de gerenciamento do projeto. Dentro do plano de gerenciamento do projeto, você vai colocar um fator de tempo lá para coletar requisitos, para definir esse golpe, para poder criar essa estrutura analítica do projeto. Ok? Então, os stakeholders, todas essas pessoas que são importantes para o projeto, tem que estar ciente e tem que estar participando de maneira ativa de todas essas três etapas. Ok? Então, seria algo nesse sentido. Então, na parte de coletar requisitos, o que eu tenho aqui dentro? Eu tenho um processo que eu vou determinar, ok? O que o meu sistema tem que fazer, quais telas que devem existir, qual que é o fluxo que eu tenho que seguir, eu vou documentar isso, o que o meu cliente quer de fato do produto. Além de eu documentar esse requisito, eu vou fazer todo um plano de gerenciamento desse requisito, para que eu possa, para que eu possa, então, conseguir levantar toda a demanda. Então, eu tenho que levantar toda a demanda, eu tenho que planejar toda essa demanda, e eu tenho que gerenciar toda essa demanda, ok? Eu vou fazer tudo isso para que o meu projeto, no final, que eu percorrer, eu ia atender todas essas demandas, e gerenciar todas essas demandas, no final eu te entrego um produto, ok? E nesse produto eu consigo dizer para você que, olha, concluímos, e você vai receber aquele produto, vai falar assim, olha, é isso mesmo, ok? Para diminuir o impacto dessa entrega, entendeu? E para não ter problemas do tipo, não é isso que eu queria, e você fez alguma coisa do qual eu não pedi, ok? A gente pega esse produto no final e quebra ele em sprints, igual eu coloquei lá na EAP, para que em cada parte daquelas sprints a gente entregue um pedacinho do produto, e esse pedacinho do produto possa já ser avaliado e validado pelo setor que está demandando o produto, e aí a gente entra com ações de correção e de ajuste durante o desenvolvimento do projeto. E aí no final você garante, eles do lado de lá, que solicitou o projeto, eles estão vendo os produtos sendo entregues, eles estão vendo o produto ser construído. E aí não tem como eles disserem que não era aquilo que eles estavam pedindo, porque eles estão validando e avaliando desde as primeiras etapas, ok? Não podemos mais fazer aqueles processos onde levanta-se tudo, faz tudo do lado de lá, escondido do cliente, depois vem aqui, entrega para o cliente e empurra a gola abaixo nele. Não, não podemos ser assim mais, ok? Então, esse projeto de gerenciamento de requisitos, ele precisa ter um registro desses requisitos, daí você vai utilizar alguma documentação da Engenharia de Software, você vai olhar lá dentro do guia do SUIBOC, lá tem alguns documentos para especificação de requisitos, lá separa requisitos funcionais de não funcionais, lá tem alguns documentos sobre isso, e lá você vai gerar um documento dessa forma, ok? Para você coletar esses requisitos, você também vai dentro da Engenharia de Software, e você vai lá determinar algumas técnicas para isso, técnicas de entrevista, brainstorms, a técnica Jade, então você vai ter algumas técnicas para entrevistar o seu usuário, para que nessa conversa com o usuário, você consiga extrair dele todas as informações que você precisa. é um processo investigativo, só que diferente dos processos investigativos da área do direito, onde as pessoas estão com dificuldades ou não querem te dizer, aqui as pessoas elas querem te dizer o que elas precisam que sejam construídos, entendeu? Então, basta você conseguir filtrar isso, entender de fato o que ela está falando, ir para essa reunião de mente aberta, ir para essa reunião com senso crítico ativado, mas que não possa ser esse senso crítico seu, um fator de dizer que não vai fazer ou não. Quem decide o que realmente quer é o cliente. Se ele está falando que é para poder colocar um interruptor ali, eu vou colocar o interruptor lá para ele. É óbvio que eu vou orientar, entendeu? Está muito alto, não faz sentido, realmente você quer, entendeu? Se eu estiver muito desconfortável com isso, eu vou prototipar isso, faz parte das ferramentas e das técnicas, eu vou prototipar isso, vou mostrar para ele, olha aqui o protótipo, olha o tanto que ficou feio, olha o tanto que ficou ridículo, entendeu? Eu não vou usar essas palavras, mas olha só o tanto que não ficou legal, entendeu? Então, assim, dentro dessas ferramentas e técnicas, você vai utilizar, usar e abusar do que está escrito na Engenharia de Software. Para isso, eu sugiro vocês lerem a parte do guia dentro do Suibok ou alguma coisa nesse sentido. Como que eu coleto requisitos? Se você pesquisar isso na internet, você vai ver lá uma série de ferramentas e de técnicas para isso. Então, você coloca as pessoas dentro de grupos de discussões, oficinas de reuniões, você faz questionários e manda para a pessoa, para a pessoa responder, você faz um benchmark, você compara um produto A com um produto B, uma ferramenta A com uma ferramenta B e traz para essas reuniões, você analisa o documento, entendeu? Você tem, você aplica técnicas de psicologia, né? Dentro de uma sala, que ali você vai aplicar um teste para eles, às vezes não vão estar nem sabendo, você vai colocar eles para trabalhar em equipe e exaurir ali, apertar, até sair um entendimento real sobre um assunto que esteja conflitante, um assunto que não seja decidido apenas por uma pessoa, mas que gerou ali um conflito de ideias e de interesses, entendeu? Você tem que chegar, então, no consenso. Como que nesse conflito eu vou resolver? Se uma pessoa falar e uma pessoa fala B, e uma terceira pessoa fala C, eu vou ter que decidir, vou ter que conversar entre os três para que esses três entrem em consenso, entendeu? Porque se eu pegar só a opinião de A, ok? Eu estou fazendo um conchavo, entendeu? O que é um conchavo? É quando eu pego uma opinião, não escuto os demais, e aquilo ali é uma opinião imperativa, do qual eu não dei oportunidade de discutir sobre aquilo ali, entendeu? Então, eu posso acertar, mas também eu posso errar. E vai por mim, na maioria das vezes a gente erra feio, se a gente aceitar, se a gente aceitar com chavos dentro dessa parte aqui de coletar requisitos. Aqui não é local, não é momento para você impor a sua vontade. Você tem que aqui argumentar e fazer com que a sua vontade seja de fato um requisito interessante para o projeto, ok? E as saídas dessa etapa aqui são esses documentos que eu acabei de falar para vocês, né? São documentos aqui relacionados aos requisitos, entendeu? São documentos relacionados a todas as reuniões que teve, então vai ter uma ata de reunião para cada uma daquela dali. São documentos que vão evidenciar todas as entrevistas realizadas, todos os deslocamentos feitos, todas as pessoas que participaram. São documentos que vão mostrar todos os protótipos, a evolução desses protótipos, entendeu? Então, no final, você vai ter uma matriz onde você vai ter ali todos os requisitos numerados, requisitos 01, 02, 03, 04, 05, 06, uma descrição de o que é aquele requisito, e aí você abre um documento maior da Engenharia de Soft, que tem todo o detalhamento do requisito, ok? E aí você vai ter uma rastreadibilidade que o requisito 03, ele impacta no requisito 08, 09, 10, o requisito 10 impacta no requisito 07, então você vai ter ali uma matriz de rastreadibilidade dos requisitos, ok? E essa matriz de rastreadibilidade dos requisitos, você pode, inclusive, depois evoluí-la para uma matriz de risco. Ou seja, se eu alterar o requisito tal, igual eu acabei de falar, quais que seriam os impactos em qual parte do sistema vai ser impactado, qual a funcionalidade que vai ser impactada se eu, por acaso, mexer, se eu, por acaso, mexer com esse requisito aqui, se eu, por acaso, alterar. Beleza, então, essa etapa aqui vai seguir esse fluxo, da forma como eu falei, você tem as redes entradas, você tem as ferramentas e técnicas que você tem essas saídas, ok? Dentro do gerenciamento de requisitos, você vai ter uma saída maior, que vai impactar diretamente na parte de qualidade do gerenciamento de requisitos. Então, isso que eu acabei de falar, ele vai impactar na qualidade do projeto, na qualidade do produto, porque se você fizer isso daqui errado, essas entrevistas erradas, se você coletar requisitos errados, se você não definir metodologias de análise, se você não definir métricas, entendeu? Se você não definir métricas, você não gerencia. Se você não definir métricas, você não questiona a qualidade, entendeu? Então, se você não fizer isso daqui direitinho, vai impactar diretamente na qualidade. Ou seja, se você planta mal aqui, você vai colher mal do lado de lá. O que você plantar aqui, você vai colher do outro lado. Se você fizer isso daqui com pressa, e não der a devida atenção para isso daqui, você vai ter um projeto que do lado de lá vai ser perceptivo a falta de planejamento em cima desse projeto. Equivale a eu vir para uma aula e não planejar o que será administrado naquela aula. Então, pode acontecer de tudo. Pode ser um sucesso, porque o professor foi desponjado, etc., etc., mas também pode ser um fracasso. Do tipo, nossa, está claro que toda hora ele volta no mesmo assunto, toda hora ele fala isso, ele fala aquilo, ou não tem uma sequência, ou ele começa um assunto e termina no outro. Então, você vai ter isso dentro do software. Você vai ter software que não tem fluxo bem definido, você vai ter software que você clica e ele fica ali processando e demora, entendeu? Você vai ter um software que você precisa de um relatório, esse relatório não existe, entendeu por quê? Porque não foi planejado. E aí, isso baixa a qualidade do seu sistema, mas isso daí gera uma dificuldade mais para frente de manter esse produto no mercado ou de convencer a área finalística de usar esse produto. Às vezes, eles preferem, inclusive, continuar do jeito que estavam e não adotar o software. Então, por isso que isso impacta aqui dentro do gerenciamento de qualidade. E, obviamente, aquilo que eu falei, se tiver que contratar alguma coisa, se tiver que comprar alguma coisa, você vai disparar para o setor necessário, esse setor necessário vai fazer um planejamento, um gerenciamento dessas aquisições. Então, por isso que é muito importante. Então, vocês lembram que eu vim daqui da empresa, do termo de abertura, identificar as partes interessadas, gerenciar a necessidade disso daqui, entra para isso daqui e aqui eu faço o planejamento. Não sei se vocês estão percebendo, mas o gerenciamento do Scope, ele está no meio, ele está no centro das atenções. Ok? Então, ele está no meio do problema, ele está no meio de tudo. Então, se vocês repararem, eu já falei aqui sobre o gerenciamento de escopo. Ele está interessado com a parte das empresas, etc. O gerenciamento de escopo, ele vai desaguar aqui no coleta de requisitos. E para eu coletar os requisitos, eu tenho que desenvolver aquele termo de abertura do projeto. Eu tenho que, ou seja, olhar para ele e expandir ele. Aqui, o termo de abertura do projeto vai estar mais resumido. Então, agora eu vou ter que expandir ele e gerar mais documentos sobre essa sobrescala. É como se fosse uma caixinha de processo. Você vai clicar nele, você vai explodir ele, você vai ver tudo o que está envolto. Eu preciso disso para eu coletar os requisitos. Eu preciso gerenciar todas as partes interessadas, todos os setores, todas as áreas, todas as pessoas que estão ali envolvidas com projetos, ok? E aí, eu preciso, no final, sair com o planejamento de gerenciamento dessa qualidade e sair ali com o gerenciamento de aquisições. Então, seria algo nesse sentido. Então, na caixinha 5.3, que é definir o escopo, é o processo onde eu, de fato, vou detalhar o projeto. É onde, de fato, eu vou detalhar o produto. Então, isso daqui, do ponto de vista de caixinha de processo do PMBOK, ele é simples, ele vai trazer aqui o plano de... Ele vai trazer aqui a especificação do escopo e a especificação de não escopo e os processos de atualizações desse escopo. Como que eu posso atualizar isso? Se eu posso alterar toda hora? Ou se, para alterar, eu tenho que passar para um comitê? Quando houver alteração, como que eu tenho que comunicar as partes? Ou seja, como que eu vou fazer todo esse cenário? Porque o escopo, ele pode, até um certo momento, os seus requisitos, ele pode até ser alterado, mas desde que não atrapalhe tanto o escopo. Porque se atrapalhar tanto o escopo, você pode quebrar esse projeto em dois projetos. E aí, você poderia fazer um outro gerenciamento de tudo isso aqui que eu estou falando para esse segundo projeto que está nascendo. Ok? Pessoal, dentro do gerenciamento, nada é fixo, do tipo, não pode mudar. É algo que você tem que ficar claro para os senhores. Ok? E senhoritas. Você tem que saber que as coisas mudam, as percepções mudam, as vontades mudam. Entendeu? Aquilo que era prioridade, deixa de ser prioridade. E isso por diversos motivos, até mesmo por força legal. Nasce uma lei, morre uma lei, altera-se uma lei. Entendeu? Nasce um regulamento, morre um regulamento, altera-se um regulamento. Entendeu? Então, assim, por mais que você definiu, fez todo o trabalho de escopo e não escopo, não significa que você não pode voltar lá e fazer uma alteração. Agora, tem que ser avaliada. Entendeu? Tem que ser atualizado, tem que ser comunicado. Então, tem toda uma etapa. Porque se você alterar demais o escopo e toda hora você altera, você nunca vai terminar. E o projeto, ele vem para poder realmente gerenciar isso. Se você faz um bom documentação, um bom levantamento de requisitos, o impacto de alteração depois, entendeu? Se você define bem o escopo, o impacto de possíveis alterações disso tende a ser menor. Então, quanto mais você perceber que está sendo alterado o escopo, ok? Mas quer dizer, né? Ficou até estranha essa frase, né? Então, quer dizer, então, que você não planejou adequadamente os requisitos, não analisou adequadamente, não fez uma boa estrutura analítica do projeto, entendeu? Não fez um bom termo de abertura de projeto e não definiu legal o seu escopo. Entendeu? Então, ou seja, você falhou no planejamento. E lembre-se, não sei se vocês se recordam, mas a parte de planejamento, ela tem quase três vezes mais caixinhas dessas daqui de gerenciamento de processo do que a fase de execução. Por quê? Porque é mais importante planejar e definir o que será feito do que necessariamente fazer. porque quando está tudo definido, tudo planejado, para fazer, você já sabe o que tem que ser feito. Então, não tem mais discussão, é para fazer, então, você contrata, você faz isso, você faz aquilo, você dá um jeito de executar aquele projeto. Ok? Agora, fazer todo o planejamento, aí é mais complicado. Pensa, você está no meio de uma obra de construir um prédio de 15 andares, 20 andares, 30 andares, chega lá na penúltima laje que você tem que construir, não tem mais material, e acabou o orçamento da obra, não tem mais dinheiro, entendeu? O prédio vai ficar lá daquele jeito para sempre, entendeu? Não tem o que fazer. Entendeu? Porque isso foi planejado, né? Então, assim, ou você definiu errado ou mudou muito o mercado, aconteceu alguma coisa, entendeu? E aí você tem que aprender com isso e não passar por isso. Por isso que existe esse guia, para que você não passe por esses problemas. E aqui no guia está claro, tem que ter um bom planejamento. Óbvio que lá na Construção Civil tem outros guias, tem outras boas práticas de gerenciamento específicos para a Construção Civil. Aqui é só um exemplo. Ok? Então, essa parte que defini esse copo, ela também é muito importante. E a parte de criar essa estrutura analítica do projeto, né? É onde eu vou dividir, né, todo esse meu projeto em partes. Ok? Então, vou dividir em partes. Cada parte vai ter uma responsabilidade, vai ter uma saída. Ok? E aí eu consigo, com essa divisão, entregar esses produtos de maneira mais gerenciáveis. Eu consigo controlar a expectativa do cliente e eu consigo ter uma validação do nosso cliente se o que eu estou entregando é realmente o que ele está querendo. Então, ele vai ver a evolução do meu projeto. Ok? Equivale a você ir num prédio, primeiro ele faz a primeira laje, você passa a ver, tem lá a primeira laje. É isso mesmo. Faz a segunda laje, faz a terceira, a quarta, a quinta, até chegar na última laje. Depois ele vem, faz o reboco de tudo, de tudo. Depois ele coloca ali encanação, tubulação, etc. Passa ali alguns fios. Então, você percebe que a obra, ela é fatiada em várias etapas, entendeu? E aqui é da mesma forma, entendeu? Você tem que fatiar, você tem que dividir, porque quando você fatia e divide, você tem um planejamento. Se você tem esse projeto com componentes menores, você pode, inclusive, colocar prazos e definir cronogramas pra cada pedacinho desse daqui. Por isso que depois nós vamos aqui pra uma ferramenta de gerenciamento de projeto, onde nós vamos pegar toda essa EAP aqui e vamos colocar ali dentro de uma ferramenta com todo o cronograma e nós vamos gerar um gráfico de execução da nossa obra, ou seja, do nosso produto de software. Então, é bem bacana você ter essas saídas aí. E no final, você vai levar isso daí para as partes interessadas e você vai fazer uma validação de todas aquelas caixinhas. E você vai colher a assinatura de ZEI porque tem que estar evidenciado, lembram? Tem que estar documentado. Então, você vai ter ali tudo que foi aceito, tudo que não foi aceito e foi solicitado que haja alteração. Lembra, você está no planejamento. Isso é normal. Não precisa achar ruim, não precisa ficar com raiva porque a pessoa lá pediu uma alteração e você já tinha definido, entendeu? E você já tinha decidido e agora a área, o setor mudou de ideia. Gente, se o setor inteiro mudou de ideia, é melhor alterar agora do que depois descobrir quando você estiver fazendo o produto que você tem que alterar. Porque lá o embate está maior. Lá tem que mexer em banco de dados, lá tem que alterar a tela, lá tem que refatorar código, lá tem que passar pelos testes de novo, lá tem que passar por toda a homologação. Então, quando você alterar lá, o impacto é muito maior, envolve muito mais pessoas. E profissionais caros, desenvolvedores, programadores, analistas, equipes de testers, esses caras não são recursos baratos. Então, é melhor você agora não achar ruim, tirar esse sentimento do seu coração e fazer essa alteração. Obviamente, você vai instigar, você vai perguntar, você vai tentar entender de fato se aquela alteração faz sentido. Então, você vai ter que ver aí como que essa solicitação de mudança que eles estão fazendo agora vai impactar nesses produtos, nesses componentes menores. Entendeu? Por isso que o fator de entrada para essa validação é a matriz de rastreabilidade. Se a pessoa está alterando tal requisito, você vai dizer para ela, olha, vai impactar aqui, aqui e aqui. Entendeu? A jogada, a sacada. Entendeu? Porque aí a pessoa, você vai saber de fato já aqui, o primeiro benefício do gerenciamento do projeto você já colhe agora. Olha, você está pedindo para alterar isso? Beleza, vai impactar aqui e aqui. Vocês têm certeza? Entendeu? Realmente é necessário? Não, é necessário. Então, vamos alterar aqui. Vamos validar também. Nossa, você está alterando o requisito 70. Então, agora nós vamos validar e reavaliar o requisito 12, o 18, o 23 e o 38, que são os requisitos que estão impactando diretamente nisso daqui. Então, isso daqui é muito, muito importante. Essa parte de validação do escopo do projeto. Ok? E aí, uma vez que você tem isso daí definido, você vai colocar isso dentro de uma ferramenta. Ok? Você vai começar a gerenciar os prazos e como que esses processos de monitoramento vão andar, como que esse produto está evoluindo, entendeu? Como que eu vou gerenciar as mudanças feitas com base nesse escopo, o que que isso daí vai impactar na minha linha do tempo, na minha timeline, como que isso aqui vai impactar no meu cronograma. Então, eu vou ter ali métricas de desempenho, eu vou ter ali métricas de como esse cara está em relação ao restante do projeto, em relação à expectativa. Ok? Eu vou ter um plano de solicitação de mudanças, eu vou ter um gerenciamento dessa solicitação de mudanças, eu vou ter um documento que consegue dizer como que essas atualizações serão feitas. Por quê? Mesmo depois que você assinou, pegou todas as validações que o requisito está tudo ok, quando você estiver executando, quando você estiver controlando o escopo disso daqui, você vai perceber que pode ainda assim sofrer alterações. E novamente, sem nenhuma mágoa no coração, você vai promover essa alteração da maneira mais saudável possível, da maneira que cause o menor impacto e da maneira que atenda as necessidades do seu cliente, que atenda as necessidades estratégicas da sua empresa. Ok? Para que assim esse software esteja realmente alinhado com o objetivo da empresa. Ok? Então, isso seria algo nesse sentido. Por quê? Empresas mudam, processos organizacionais mudam, fluxos que foram definidos, eles não serão mais realizados e agora nasceu um novo fluxo. Por isso que quando você vai desenvolver o software, você não desenvolve ele de maneira fixa. Você não constrói caixinhas sólidas. Você tem que construir caixinhas que você pode movimentar como se fosse um Lego de posição sem impactar no sistema. existe uma tabela e tal. Você não vai colocar só uma tabela daquela forma ali de maneira fixa. Entendeu? Você vai criar um mecanismo para que essa tabela nasça dinâmica e que seus itens nascem dinâmica e que os impactos de nascer um item dinâmico geram um dinamismo lá na frente para que não haja uma alteração. Você vai criar dentro do seu projeto uma ferramenta de BPMS, de Business, Model, Planning, Process, ok? que é uma ferramenta de mapeamento de processo que essa ferramenta de mapeamento de processo o seu produto nasce em cima dela. Então, se tem muito processo que vai de um lado A para um lado B, então, se você mudar dentro dessa ferramenta ele já reflete no sistema. Ou seja, é importante você saber que na hora de construir o software a pessoa do lado dela também tem que ter esse dinamismo, também tem que ter essa inteligência, entendeu? De pegar esse produto, ok? Que está recebendo toda essa documentação e fazer o software o mais flexível possível. Por isso que tem que ter pessoas do desenvolvimento, os líderes de projetos, tem que ter pessoas técnicas aqui nesses momentos para poder ajudar a definir e já ir pensando como que será feito, como que será montado essa construção do software do lado de lá. Ok? Então, assim, como muda demais, você tem que construir o sistema, o software, já pensando que poderá sofrer alterações a todo momento. Se você faz as coisas tudo chapadas de maneiras físicas, entendeu? Tudo de maneira fixa, ok? Tudo com hard code, que aí nós chamamos, com códigos fixos dentro do seu sistema. Quando tiver uma solução de mudança, o impacto vai ser grande. Aí sim o impacto vai ser grande. É por isso que gasta-se aí um real para construir um item de software e você gasta quase 15 para poder manter. Por quê? Porque não existem boas práticas. Então, tem que ter boas práticas tanto aqui no gerenciamento quanto na execução do projeto, ok? Na construção desse produto. Resumindo, não pode ser fixo, não pode ser um cara engessado, você tem que ter uma flexibilidade ali, senão fica difícil de promover mudanças e alterações. Pode chegar ao ponto de que uma mudança ou alteração, você chega na conclusão de que tem que fazer outro sistema, tem que fazer outro produto, porque aquilo ali não aguenta mais sofrer alteração. Já desvirtuou totalmente o objetivo do projeto inicial. Então, isso é bacana você ir enxergando essas possibilidades, você ir enxergando que eu estou fazendo o gerenciamento, mas eu tenho que me preocupar lá na frente também e lá quando eu estiver executando, eu tenho que me preocupar com o planejamento, que esses dois lados sejam o mais maleados e flexíveis possíveis. Beleza, então era isso que eu queria colocar para vocês nessa parte aqui de gerenciamento de escopo. É uma parte importante, não sei se vocês repararem, tem aí uma hora que eu estou falando só sobre esse tema, de maneira bem contextualizada, de maneira bem resumida. Espero que tenham gostado do vídeo e espero vocês aí no próximo encontro. Então, um abraço a todos, fiquem bem, mantenham-se aí seguros. Até mais.